Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz, especialista em direito civil, processo civil, mas sou também especialista em direito imobiliário. Então não consigo esconder questões trabalhistas, não consigo esconder questões previdenciárias, mas estou aqui no nosso canal com a nossa super professora, nossa amiga, a professora Kátia, para sanar diversas dúvidas. E a dúvida que não quer calar, né? Horas essas, horas suplementares, o nome que você quiser utilizar, como que ficou após a reforma trabalhista, professora? Pois não, vamos responder então. Bom, nós tínhamos uma previsão, tínhamos não, ainda temos uma previsão na CLT, no artigo 59, que expressava aí que o funcionário após ter cumprido a hora extra, ele tinha direito a 20% dessa jornada, já cresce. Só que a Constituição Federal, o que que ela fez? Ela deu uma previsão maior de 50%, né? Então ficava essa briga, vou aplicar 20% ou 50%, sabemos que sempre a lei maior é que manda, que é a Constituição Federal, né? Só que os juízes, eles em regra não apontavam esse tipo de percentual, sempre caía, né? Para ajudar ou beneficiar, enfim, a empresa. Os que tem visão, né? Voltar para a empresa, porque tem muito juiz que ele é a favor do reclamante, né? Isso é verdade? Verdade. Só que com a reforma, o que que aconteceu? Houve aí um ponto de equilíbrio, ou seja, deixou de existir esses 20% e agora a hora extra, o valor mínimo vai ser atribuído a 50%. Então o valor mínimo das horas extra, o complementar é 50%? 50%, não se discute mais essa questão. Então não adianta aí uma convenção, faria diferença ou não? Olha, pode até existir convenções que queiram aplicar um percentual maior, é justo, existe sim, né? Por exemplo, a convenção dos bancários, ela é bem assim a favor do funcionário, então tem várias previsões lá que são superior ao que está previsto na CLT. Então prevalece hoje o que está pactuado, né? Exatamente. Acho que a grande alteração do direito do trabalho realmente é, deixa de ser um direito social, né? E hoje passa a ser um direito mais contratual, não é isso? Perfeitamente. Muito parecido com o direito cível, né? Perfeitamente. Então para, assim, não existir mais dúvida com relação ao percentual da hora extra, agora ficou fixado em 50%. Entendi. Eu agradeço então, quem está nos assistindo, a minha sua professora e você que está nos assistindo. Eu que agradeço. É a gente tirar dúvida de forma didática e rápida, né? É verdade. Um abraço para você. Até mais. Tchau.